Vamos abrir aqui talvez o Super Mario Bros Ah! Ah! Nem sabia que isso era possível, eles fizeram isso só pra salvar quem se trava aqui, tá vendo? Só que malandros Voltei! Tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Victoria Mini Como vocês podem ver eu amo consoles portáteis e como que vocês estão, espero que vocês estejam muito bem Hoje eu tô a fim de ensinar vocês a configurar o emulador Drastic em aparelhos Android Eu vou ensinar aqui no X18S, mas você pode fazer isso no seu celular, no Odin, no RG552 e em vários aparelhos que tiver Android Ao mesmo tempo, você também pode até usar algumas coisas desse guia nos seus consoles RK3326 Já que a maioria deles tem uma versão do Drastic portada pra eles A gente já vai começar, mas antes deixa aqui o like, se inscreve no canal, compartilha em grupos RetroGamer Bem-vindo à tripulação, se quiser, se tiver alguma dúvida, quiser trocar alguma ideia, cola lá no nosso Discord Que é muito fácil de chegar, é só entrar aqui no meu canal, ele tá ali no banner ou na aba sobre Vamos nessa! Aqui dentro do meu console, como eu falei, isso aqui vai funcionar pra qualquer Android Então, independente do sistema que você tá usando no seu X18S ou qual console você tá usando Vai ser o mesmo guia Se é a sua primeira vez agora que você vai instalar o Drastic Vai até a Play Store no seu console ou no seu celular e procura por Drastic Ele vai ser um aplicativo pago, mas não é muito caro e ele é muito, muito bom Eu não lembro qual o preço dele agora, mas ele é muito bom E só de apertar Play, ele já vai abrir Ele vai pedir acesso pros meus arquivos, eu vou dar acesso Ele vai pedir acesso ao microfone e eu vou falar aqui enquanto eu uso o app, tudo bem? E agora, aqui dentro, eu posso fazer login na minha conta Então eu posso vir aqui e adicionar um novo usuário E também posso carregar os meus jogos Só que aqui dentro eu não consigo navegar até os meus jogos, eu tenho esse probleminha Pra resolver isso, como é que eu faço? No vídeo de ontem, eu ensinei vocês a pegar um Nintendo DSi Pegar os seus cartuchos originais, encaixar aqui em cima Transformar eles em arquivo digital, mandando eles pro cartão SD E depois passando do cartão SD diretamente aqui pro seu console Então, se você não assistiu o vídeo de ontem, vai lá dar uma olhadinha Lá mostra como que eu organizo aqui os meus jogos Normalmente eu faço assim, só pra vocês darem uma olhadinha rápida Dentro do meu cartão SD, eu gosto de guardar eles no SD Eu tenho uma pasta chamada Games E dentro da pasta chamada Games, tenho uma pasta pra cada tipo de jogo Então, NDS, que é a de hoje, estão todos aqui Automaticamente, o meu aplicativo Dig Que eu já fiz um vídeo também ensinando a configurar ele Encontra todos os meus jogos Então se eu navegar aqui, eu vou ver Nintendo DS E aqui dentro eu já tenho os jogos que no vídeo de ontem eu fiz backup aqui na frente de vocês Vamos abrir aqui, talvez, o Super Mario Bros E já tem algumas coisas que eu gostaria de mostrar Primeiro que a tela tá do mesmo tamanho uma do lado da outra Eu até acho legalzinho assim, mas às vezes eu gosto de modificar isso Tem também os botões aqui na frente Que é legal pra gente poder apertar e usar direto na tela Mas eles atrapalham a visão aqui do jogo Como que eu gosto de corrigir tudo isso Eu aperto aqui o botão de voltar Aqui nesse menu de opções, tem algumas opções São bem interessantes algumas delas Esse daqui, por exemplo, é o microfone Tem jogos do DS que eles mandam você assoprar, coisa assim Tem jogo do DS que manda você fechar a tela e abrir a tela de novo Em alguma missão de dentro do jogo Tem aqui, fechar DS Dá, eu falei aqui, olha, tem uma tela do lado da outra Quero mudar esse layout Eu posso só apertar aqui uma vez E plow, tela cheia Depois, ah, quero mudar de novo Plow, voltou pra esse layout E dá pra criar novos layouts também O que mais que a gente tem aqui? Dá pra inverter uma tela com a outra Então ele passou uma pra lá, a outra pra cá É legal, por exemplo, você tá aqui na tela cheia Às vezes você tá aqui e muda pra cá Tem consoles que eu consigo mapear esse e esse botão Aqui pro L2 e R2 Eu não consegui fazer isso ainda Se você conseguir, me avisa aqui nos comentários Ou, de repente, lá no nosso Discord Alguém já pode ter descoberto E é muito bom quando a gente consegue mapear esses dois Porque enquanto a gente joga O L2 e R2 que tá aqui atrás A gente pode ir invertendo as telas E deixando a tela cheia Melhora muito a experiência Vamos continuar Eu quero tirar essas letras que estão aqui na frente Eu venho aqui em menu Aqui a gente tem várias opções Dá pra salvar Dá pra carregar um save state Dá pra mudar de jogo Tem muita, muita opção mesmo Mas o que eu quero mudar primeiro É aqui em options Em controle externo E aqui a gente vai ter Desabilitar na tela Os botões que já estiverem mapeados aqui Então é essa opção A gente ativando ela E voltando lá pro jogo Pronto Já sumiram aqui os botões Agora eu quero mudar o layout Eu acho que essa tela tá muito grande E essa tá muito pequena Eu sei que no DS Elas realmente tem tamanhos muito semelhantes Mas eu gostaria que essa ficasse pequenininha E essa ficasse maior Muito fácil também Vou apertar aqui E volta Agora a gente sobe aqui um pouquinho Mudar o layout da tela Eu posso mudar aqui pra esse por exemplo Que é um que eu gosto bastante Esse daqui ficou tela cheia E esse ficou pequenininho aqui no canto Mas tem uma bordinha preta entre eles ainda Eu acho que essa tela podia ficar bem maior Vamos tentar melhorar isso daqui um pouquinho mais ainda Eu vou apertar aqui em menu Vou subir E aqui vai ter editar screen e virtual pad Eu vou clicar agora nesse daqui E aqui dentro eu vou editar isso Como é que eu edito? A gente tem que selecionar uma tela E agora clica em resize screen E aqui eu posso mudar o tamanho delas Pronto, assim Tá bom E agora esse daqui eu vou encostar nela Bem encostadinho E vou puxar ela com calma Sem pressa lá pro canto Deixa eu ver se essa vai mais pra lá Não, parece que tá certinho Eu acho que tá legal, hein Vamos voltar pro menu Eu vou apertar aqui no cantinho Menu Eu posso colocar aqui só pra um jogo específico Só pra esse jogo ele ficar assim Ou eu posso colocar pra todos os jogos Eu vou colocar pra todos os jogos Agora eu posso voltar E pronto Aqui tá o meu jogo Eu posso escolher aqui com o meu dedo mesmo Então Fire One Tá vendo? A tela é super sensível e super funciona E o jogo tá rodando aqui em velocidade 100% Sem travar, sem nada Eu posso até colocar o FPS ali pra vocês darem uma olhada Mas é porque DS pra esse tipo de console aqui Já é algo bem, bem leve Com certeza não tá pesado Aqui em General Dentro do Options Eu coloquei pra mostrar o FPS Tá aqui, olha 100% da velocidade Fixo E provavelmente não vai sair dali não Vamos lá Então Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, não deu. Não vou conseguir pegar aquela... Da hora. Então, galera. É assim, muito louco, né? Um dos emuladores mais fáceis, porque não tem muita configuração. Só ligar ele ali e sair jogando. Ele já tá rodando aqui a 100% de velocidade e tudo. A única coisa que eu sinto falta é essa capacidade de poder mapear aqui em cima, esses dois botões, a possibilidade de inverter aqui. Eu sei como é que se faz isso na teoria. É muito fácil. Na verdade, você vem aqui nesses pontinhos, vem em opções, vem aqui em external controller. Em teoria, você clicaria aqui em map special e trocaria alguns botões aqui pra remapear pro outro. Se ele não deixa eu mapear especial, o que eu poderia fazer é clicar aqui em select mapping, vir em no mapping, criar um novo mapeamento e tentar. Mas em nenhuma das duas possibilidades eu consegui ainda. Talvez manualmente no arquivo de texto lá dentro eu consiga. Se eu conseguir, eu vou colocar aqui em outro vídeo, faço um vídeo de update. Até porque, gente, é super fácil. De qualquer forma, galera, esse é o guia pra configurar o drastic. Um dos emuladores mais fáceis de se usar. Se você quer fazer backup dos seus jogos de forma legal e original, de repente você tem vários jogos de DS que nem eu tenho no seu colecionador. É muito fácil. Tem o vídeo que eu postei ontem e ele tá lá no meu site também, victoriamini.com ou .com.br. Se você entrar lá, tem guia pra todos os meus consoles portáteis e lá eu ensino a fazer dump de todos os tipos de cartucho, de todas as bios, de todos os consoles. É um conteúdo pra retro gamers avançados, mas de repente se você tá aqui é o tipo de conteúdo que você gosta. Lembrando que se você tem cartuchos antigos e que tão aí apodrecendo, então talvez aí mofando, se tá pensando em dar, em doar, envia pra caixa postal aqui do canal. Ela passa várias vezes aqui no vídeo, tem na aba sobre dentro do canal. Eu tô tentando fazer backup de todos os jogos que vocês enviam e eu uso eles aqui pra fazer testes no canal e ensinar vocês a configurar os emuladores tudo legalmente. Quero aproveitar também pra agradecer aos membros, vocês membros que me ajudam muito, fazem tudo o que acontecer. Vocês que me dão energia pra fazer vídeo aqui todos os dias, muito, muito obrigado. E se você curte o conteúdo, lembra de se inscrever, deixar o like, comentar aqui embaixo, compartilha em grupos retro gamers. O vídeo de amanhã deve ser o unboxing de um cartucho original do Final Fantasy e ao mesmo tempo a gente vai checar se ele é original mesmo, depois a gente vai fazer um backup digital dele e passar o arquivinho dele aqui pra dentro, pra que também possa jogar ele de forma digital nessa telona, streamar, filmar a tela. Tem várias vantagens de poder jogar aqui dentro desse console ao invés de jogar num console original. Eu tenho um Game Boy Advance original, mas se eu usar o cartucho aqui nele, eu vou danificar o cartucho e o rótulo dele parece estar tão bonito, eu prefiro conservar os meus jogos. Por isso que eu gosto de fazer cópias digitais deles. Galera, eu tô falando aqui demais, muito obrigado por acompanhar, eu espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Muito, muito obrigado por fazer parte dessa jornada. Meu nome é Victor e é mini, como sempre. Eu volto, no instante. Tchau, tchau, tchau.